Que mania tem um jogador brasileiro de querer ludibriar arbitragem e cavar o pênalti. Aí o toque lá do lado esquerdo. É pro Montijo, que caneta! Olha o golaço! GOLAÇO! Montijo! Um gol do Cruzeiro com a assinatura do craque argentino. E tem dancinha. Ao melhor estilo brasileiro. Craque é assim. Estava sumindo o jogo todo. E agora ele faz a festa da torcida azul. Vale a pena ver de novo. Olha o que ele fez com o Dedé. Para tudo! Para tudo! Que caneta e que gol! Montijo! Cruzeiro 2, Vasco 0. André Lofredo. Surgiu espaço para o jogador de qualidade. Mesmo apagado na partida. Foi para cima do Dedé. Fez um lance lindo. E matou o jogo.